Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, amados irmãos, olha, esse texto é o texto, né, onde tudo começou. Deus havia prometido, o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Enfim, aqui cumpre-se esse dia, os discípulos de Jesus estão ali reunidos, esperando a promessa que o Senhor Jesus havia prometido, que ali eles seriam cheios do Espírito Santo, daqui a alguns dias, Jesus, como sempre, não marcou datas, né, ele disse que os discípulos apenas tinham que esperar, né, por obediência tinham que esperar, e ali os discípulos esperaram. Estavam todos ali reunidos, no mesmo lugar, sentados, provavelmente orando, com certeza orando, e ali, de repente, no meio daquela oração, chegou o dia do cumprimento da promessa do Senhor. E ali, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito Santo concedia que cada um falasse. Então, ali havia muita gente, muita gente. As pessoas iam passar a festa da Páscoa, que durava sete dias, que chamava também de a festa dos pães asmas, né, a festa da Páscoa era celebrada no primeiro dia, no dia 14, e ela durava sete dias, aí nos outros sete dias era a festa dos pães asmas, não tinha fermento lá. E no último dia era feito mais uma celebração, no sétimo dia, aí depois, em seguida, logo já continuava a festa da colheita, a festa das semanas, que é a festa do Pentecoste. Então, por isso havia muita gente, porque as pessoas vinham, né, para fazer essas festas, celebrar essas festas, essas festas religiosas, né, ali, comemorar, glorificar a Deus, adorar o Senhor, se alegar na prensa de Deus. Então, haviam também prosélitos, né, judeus de todas as partes da Judéia, porque Israel é uma nação, como o Brasil é uma nação, tem muitos estados, né, e as pessoas vinham de vários, todos os estados de Israel, o pessoal ia para lá, para Jerusalém. E também os prosélitos, que é o prosélito, que são gentios, né, e não judeus convertidos à religião judaica, que vinha de todas as partes do mundo também. Então, havia muita gente naquele dia. Foi realmente um dia estratégico que Deus escolheu. Então, ali eles começaram a falar línguas, naquele momento. E aqui, meus irmãos, foi o início de tudo, o começo da igreja, o momento em que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Mas, o que eu quero esclarecer aqui, é que os crentes, né, pentecostais, eles dizem que esse dia aqui, eles baseiam, né, aquele, não, você tem que falar línguas estranhas, se você não falar línguas estranhas, porque você não é batizado com o Espírito Santo. Né, nós somos pentecostais, porque nós falamos línguas estranhas e tal. Então, quero dizer para você, irmão, que essas línguas que eles falaram aqui não tem nada a ver com as línguas estranhas a qual os pentecostais se referem. Não tem nada a ver. Essas línguas que os cristãos, né, os discípulos de Jesus falaram nesse dia, foram línguas estrangeiras de outras nações. Línguas estrangeiras de outras nações. Como diz aqui a partir do verso 20, em Jerusalém está habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, por causa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam os cristãos falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, mas por quê? Não são esses homens galileus? Por que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, aí vai dizer o nome das nações que estão lá. Porque o povo está ouvindo os discípulos de Jesus falar na sua própria língua nativa. E a língua deles, aí vai dizer, ó, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Bitínia, Egito, partes da Líbia, junto a Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentenses, árabes. Todos os temos ouvido falar na nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Então, quer dizer, o texto deixa muito claro, ele citou aqui sete línguas diferentes, sete nações diferentes, e os discípulos de Jesus estavam falando nas línguas daquelas nações. E o povo estava maravilhado, mas esses homens não são judeus, como é que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua nativa? Nós estamos aqui, medos, elamitas, partos, ponto, Ásia, Capadócia, Mesopotâmia, do Egito, Panfilha, Frígia. Então, como é que nós estamos ouvindo esses homens falar na nossa própria língua nativa? É como se aqui e agora, né, eu começasse a falar inglês, e os ingleses começassem a entender o que eu estou falando. Começassem a falar japonês, coreano, e os japoneses, coreano, começassem a entender o que eu estou falando. Então, foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles falaram as línguas das outras nações, línguas estrangeiras. E alguns dizem, não, mas a operação do Espírito Santo aqui estava fazendo o povo... Não era que os discípulos estavam falando línguas estrangeiras, alguns dizem, né? Não era que os discípulos estavam falando línguas estrangeiras, o povo é quem estava entendendo na língua deles. Não, querido, o texto é muito claro no verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, eles realmente é quem estavam cheios do Espírito Santo, e pela operação do Espírito Santo, eles estavam falando em outras línguas de outras nações, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, eu quero deixar isso claro, né, para os nossos amados irmãos pentecostais. Eu não estou aqui desfazendo o dom de língua de maneira alguma, né? Porque essas línguas que os discípulos falaram aqui no dia de Pentecostes não foram as línguas estranhas, né? Não foram as línguas estranhas, que inclusive as línguas estranhas existem, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 e 2, né? Que inclusive precisa ser esclarecido. Porque aí, aqui, acontece os dois extremos, por exemplo. Chegam crentes pentecostais e dizem, não, eles estavam falando línguas estranhas, línguas misteriosas. Aí chegam outros linhas, outros crentes e dizem, não, isso aqui não era línguas estranhas, não. Eram línguas estrangeiras, línguas estranhas não existem. Línguas misteriosas não existem. Então, a gente tem que esclarecer esse assunto. Porque tem uma confusão, meu irmão. Tem uma confusão em relação a isso, no meu Evangelho, que é brincadeira. O povo faz confusão, irmão, em copo d'água. O povo faz tempestade em copo d'água. Eu não vejo dificuldade aqui. O texto está mostrando claramente que eles começaram a falar outras línguas. E as outras línguas que eles falaram foram as línguas daquelas nações. A língua de cada nação que estava ali. Certo? Então, o texto está sendo muito claro disso. Mas, o dom de línguas estranhas e misteriosas, ele existe sim. Existe. E nós precisamos esclarecer sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1 e 2. Diz assim. Sigam o amor e procuram e conselam os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas, lá eram línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. Aqui ele fala línguas estranhas. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Quer dizer, aqui já não é uma língua humana. Já não é o inglês, o japonês, o coreano, o parto, os medos, elamita, capadócia, egípcia. Já não é. Ele está dizendo que o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Nem japonês, nem inglês, nem coreano, nem parto, nem medo, nem elamitas. Nem parto da frígia. Enfim. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Então preste bem atenção, mamado, para a gente esclarecer esse assunto. A luz das escrituras. Aqui nós estamos vendo duas operações diferentes do Espírito Santo. Lá em Atos 2 e 4, diz que eles falaram outras línguas. Outras línguas. Aqui o texto está falando, lá já em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, fala que eles estão falando agora língua estranha. Que não estão falando aos homens. Já em Atos capítulo 2, no verso 1 em diante, diz que eles estavam falando línguas de outras nações, estavam entendendo. Os homens estavam entendendo. Eram línguas estranhas, geiras. Eram outras línguas. Mas tinham homens entendendo. As pessoas estavam entendendo. Pessoas de outras nações estavam entendendo. Já em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, diz que essas línguas estranhas, quem fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Então, aqui ele já fala de uma língua espiritual, de uma língua misteriosa, que não é uma língua de nenhuma nacionalidade embaixo da terra. De nenhuma nação embaixo da terra. Diferente das línguas estrangeiras, das outras línguas, que foi falado em Atos apóstico capítulo 2, que todo mundo que estava ali estava entendendo. 17 nações estavam ali e estavam compreendendo cada um na sua nação. Então, esse foi o agir do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Aí chegou outro para dizer, não, mas aqueles homens estão cheios de mostos, estão embriagados. Disseram isso. Eles homens estão cheios de mostos, estão embriagados. Não, pastor Deus, então eles estavam falando línguas estranhas e ninguém entendendo. Tinha entendendo sim. É porque, sabe, gente escarnecedor que zomba de tudo, né? De repente tinha lá um inglês, e ouviu lá o outro irmão falando em coreano, o outro falando em japonês, o outro falando em tailandês. E o que estava, o que era em inglês, que ouviu um falando em inglês, viu os outros falando em coreano, tailandês. Ah, parece que o caba está cheio de mostos, então é bêbado, né? Estão embriagados. Então, cada qual falando uma língua doida que ninguém está entendendo. Mas era uma língua de outras nações. Agora, já em 1 Coríntios 14, não. 1 Coríntios 14, realmente ele fala aqui da existência do dom de língua estranha. Então, é isso aqui que eu quero esclarecer. O dom de língua estranha existe, mas não foi lá o de Atos capítulo 2, não, de maneira alguma. Atos capítulo 2 foram línguas, outras línguas de outras nações, podemos chamar de línguas estrangeiras. Certo? Mas o dom de línguas estranha, que é aquele onde o cristão em espírito fala mistério entre ele e Deus, existe. Aqui o texto está falando que existe, é um dom, existe, existe esse dom. Mas é uma língua que ninguém entende e em espírito ele fala mistério. Então, o que a gente quer esclarecer hoje a respeito desse dom, primeiro, que o dom de línguas misteriosas, línguas estranhas, essa língua misteriosa que ele fala aqui, que não é língua de outras nações, como de Atos capítulo 2, mas línguas estranhas em que o homem fala mistério com Deus, que ninguém entende. Esse dom de línguas estranhas, línguas misteriosas, ele é um dom, que nem todos têm os mesmos dons. Ele é um dom como qualquer outro dom. E nós sabemos que nem todo mundo tem os mesmos dons. Eu quero esclarecer isso para vocês. Porque tem gente dizendo, não, se você não fala língua, você não tem o Espírito Santo. Se você não fala língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. Então, eu quero esclarecer isso, que o dom de línguas, línguas estranhas, ele é um dom como qualquer outro dom. E nem todo mundo tem um dom de língua, como nem todo mundo tem um dom de cura. Isso eu vou esclarecer para vocês aqui. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 27, ao verso 31, preste bem atenção. Ele diz assim, São todos profetas? Não. São todos doutores? Todos ensinam? Também não. São todos operadores de milagre? Não. Todos têm um dom de milagre? Não. Tem todos os dons de curar? Verso 30. Não. Nem todos têm um dom de curar. Falam todos diversas línguas? Também não. Interpretam-na todos? Também não. Então, o que ele está falando aqui? Essas diversas línguas que ele está falando, aqui está se referindo às línguas estranhas. Porque ele fala também da interpretação. E você vai entender no decorrer da mensagem. Então, o que está mostrando o texto para nós aqui? Que assim como nem todo mundo tem um dom de curar, nem todo mundo tem um dom de operar milagre, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são doutores, nem todos falam línguas. Ele diz, falam todos diversas línguas? Não. Interpretam-na todos? Também não. Ou seja, todos vocês têm um dom de operar milagre? Não. Todos vocês têm um dom de falar línguas? Também não. Todos vocês têm um dom de interpretar línguas? Também não. Porque Paulo está falando, irmão, da unificação do corpo de Cristo. Ele compara aqui o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Assim como nós temos um corpo dividido em vários membros, mas formando um só corpo, um é mão, um é o dedo midinho, um anelar, um indicador, é o dedo médio, o dedo polegar, um outro é nariz, um outro é uma boca, uma orelha, um olho, um pé, uma perna, um braço, um antebraço, uma coxa. Então, o corpo é composto por vários membros e forma o só corpo. E o pé não deixa de ser corpo porque ele não é mão. Ah, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Não, você é, você é o pé. E o corpo é ser do pé. Ah, eu não sou do corpo porque eu sou coxa, eu não sou braço. Não, você é do corpo, sim, você é perna, coxa, e o corpo é ser de uma perna. Então, irmãos, a gente está mostrando aqui, irmãos, que nem todo mundo tem os mesmos dons. Que não adianta, nós temos que parar com esse negócio de dizer que o irmão não tem o Espírito Santo, porque o irmão não fala a língua, irmão. Isso é ignorância bíblica. Isso é falta de exegese. Isso é falta de interpretação correta das escrituras sagradas pela revelação do Espírito Santo. Fica tentando interpretar os textos alucinados por uma visão da denominação, só vai interpretar errado. Isso é falta de compreensão correta da revelação do Espírito Santo das escrituras. Então, o texto é claro dizendo que nem todo mundo tem os dons de línguas, e nem todo mundo tem o dom de interpretar as línguas estranhas. Aí você vem me dizer que o irmão, porque ele não tem o dom de falar a língua, então ele não tem o Espírito Santo. O camarada tem o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, mas não fala a língua, pronto, ele não tem o Espírito Santo. O camarada tem o dom de profecer, ele é um profeta, mas ele não fala a língua, aí ele não tem o Espírito Santo. Então, é preciso, irmão, a gente compreender melhor esse assunto. É preciso compreender melhor esse assunto. Então, dom de língua estranha, nem todo mundo tem. Ele é um dom. Ele é um dom. Não é necessariamente a pessoa ter que falar a língua para dizer que foi batizado com o Espírito Santo. De maneira alguma. De maneira alguma. De forma alguma. Isso não caracteriza. Não vai caracterizar que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo apenas se ela falar línguas. Línguas estranhas. De maneira alguma. Você tem a revelação, a principal, irmão, característica de que uma pessoa tem o Espírito Santo, está em 1 Coríntios, capítulo 2. Leia comigo. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mesmo as profundezas de Deus. Então, quer dizer, coisa que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu falar, que o homem nunca imaginou, a cidade é eterna, as mansões é eterna, a glória é eterna. Foi o que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele continua dizendo, verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. as quais coisas também falamos, não comparando com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando com as espirituais, com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É que ele fala da cidade eterna, da glória eterna, que Deus, o homem, o homem nenhum conheceu isso, mas nós conhecemos porque recebemos o Espírito de Deus e recebemos o Espírito de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, ou seja, as mansões eternas, a cidade eterna. O verdadeiro crente batizado com o Espírito Santo, o verdadeiro batista com o Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo, é aquele crente que tem a revelação dentro de si da realidade gloriosa dessas promessas eternas que Deus fez. Como é que tem crente falando língua aí e não tem nem a realidade disso dentro de si? Nunca ouviu falar, mas não creu, não brilhou no Espírito, não se tornou real para ele. Ele não almeja, ele não deseja, ele não anseia, não anseia a glória eterna. Mas o verdadeiro crente batizado verdadeiramente no Espírito Santo, ele deseja as mansões eternas, ele anseia pela volta de Cristo, ele almeja pelo arrebatamento, ele ama a vinda do Senhor. Ele crepia a mente, não só de palavra, mas está dentro do coração dele. É real, é palpável, é um sentimento glorioso, não tem como se exprimir com a palavra. Ele tem convicção de que as mansões eternas existem, que ele vai habitar nela. Esse é o verdadeiro, a verdadeira manifestação do batismo do Espírito Santo. Uma pessoa que anda em santidade, que anda em obediência, no temor do Senhor. Essa é a manifestação de um verdadeiro batismo no Espírito Santo. E não isso que está aí na maioria das igrejas pentecostais. Não isso que está aí. Tem gente falando língua aí, meu irmão, porque vê alguém falar e fala imitando. A maioria das línguas que são, a maioria esmagadora das línguas estranhas faladas nas igrejas hoje, são línguas imitadas. Um verdadeiro crente batizado no Espírito Santo, que está lá no Evangelho de João, ele conhece toda a verdade, ele é guiado em toda a verdade. Como é que uma igreja está batizado no Espírito Santo, tem um dom de língua, fala no Espírito Santo e não conhece toda a verdade. E pregue heresia, distorce a palavra. E o povo está lá falando língua, tem o Espírito Santo? Se uma das principais operações do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e guiar o homem em toda a verdade, aí o camarada está aí mergulhado no pecado, sendo desonesto, fazendo coisa errada, em adultério, em prostituição, é um mentiroso, de noite está falando língua estranha? Pastor está aí, todo distorcendo a palavra, pregando heresia, dizendo que o dízimo é obrigatório, conduzindo o povo um negócio de campanha para aqui, campanha para acolá. É promovendo o comércio da fé, o comércio dos dons, distorcendo a palavra de Deus, seu mínimo temor e dizendo que está batizado no Espírito Santo. Não, meu irmão. Não. Não, mas é porque falou língua. É isso que está na mente do povo. Mas o verdadeiro batismo do Espírito Santo não é isso. O dom de línguas estranhas é um dom. É um dom. Mas não é a principal manifestação de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não. Não é a principal manifestação que alguém foi cheio do Espírito Santo. A principal manifestação que alguém foi cheio do Espírito Santo é uma vida transformada, uma vida de obediência e temor a Deus, da revelação da verdadeira doutrina e o anseio pela cidade eterna, a convicção, a certeza absoluta que na cidade eterna existe, o desejo de ir para ela, de habitar nela. Essa é a característica de alguém batizado com o Espírito Santo. Se você não tem isso, você pode falar a língua, pode falar o que você quiser, mas você não tem o Espírito Santo. Não tem. Então, amado, essas línguas estranhas, ela é um dom, um dom como qualquer outro dom e nem todo mundo tem esse dom, nem todo mundo tem esse dom. Rapaz, como é que você vem dizer que a pessoa falar língua estranha não é o Espírito Santo? Meu irmão, a maioria das línguas estranhas que são faladas nas igrejas hoje ou é carne, carne, porque as igrejas, muitas igrejas, o povo está lá horribulista, todo mundo falando língua, não, aí todo mundo se sente pressionado a falar língua também. Aí acaba falando na carne porque senão vai ser o crentezinho fraco da igreja, vai ser o crentezinho fraco da igreja. Aí acaba falando, imitando aquelas línguas que já estão falando os outros também na carne, já estão falando na carne também, a maioria. Aí a pessoa se sente obrigada a falar por quê? Porque se ela não falar vai ser tipo aquele crentezinho que não é basado com o Espírito Santo, aquele crente que não tem poder. Alguns só podem receber carco nas igrejas se tivesse falar língua, porque para isso o batismo de Espírito Santo é falar língua. Não, irmão, se você não falar língua você não pode ser pastor, não pode ser consagrado. Queria consagrar o irmão a diágua na presbita a pastor, mas não podemos consagrar porque o irmão não fala língua. Cadê essa exigência na Bíblia? Você se consagra pastor homem no segundo, terceiro casamento, que a Bíblia diz que não é para consagrar, que o pastor é para ter só um casamento, mas porque o cara falou língua aí você consagra. Nem a Bíblia exige isso, exige isso. O homem para ser consagrado a pastor, bispo, verdadeiro pastor, obreiro, tem que ter línguas estranhas, tem que falar línguas estranhas. De maneira alguma. De maneira alguma. E tem que ter o Espírito Santo? Tem, lógico. Tem que ser basado com o Espírito Santo? Tem. Então, pastor, eu não sei se eu sou basado com o Espírito Santo, eu nunca falei língua, então, meu irmão, acaba com esse negócio na tua cabeça. Você tem um temor a Deus, você conhece a verdade, você anda na verdade, você deseja a volta de Cristo, você tem dúvida que você tem o Espírito Santo? Como é que você está tendo conhecimento da verdade? Como é que você está desejando a volta de Cristo? Como é que você está almejando pelo reino de Deus e tem a convicção dessas promessas eternas se você não tivesse o Espírito Santo? Então, você que tem isso, você tem o Espírito Santo? Sim. Você foi basado com o Espírito Santo? Sim. Mas eu não falei língua. Mas o que é que tem? Essa doutrina aí, quem criou foi as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais. E o pior, se o cara não fala a língua, é crente cru. Pastor, Deus, você é um crente cru. Você está criticando. Não estou criticando, irmão. Eu creio. Eu estou dizendo aqui que eu creio. Aquele povo que está ali crendo nessa verdade que nós pregamos, vivendo essa verdade que nós pregamos, obedecendo essa verdade que nós pregamos, esperando o reino de Deus, almejando pelo reino de Deus, eles não têm o Espírito Santo de maneira alguma, meu irmão. De maneira alguma. O que está faltando, sabe? Aí, mais uma prova que essas pessoas não têm o Espírito Santo, é que eles não aceitam o que a palavra de Deus diz. Não aceitam. Então, o texto é claro em dizer, meu amado, o texto é claro em dizer que línguas estranhas é um dom. Ele existe, sim. É uma língua misteriosa que o homem fala entre ele e Deus, mas é um dom que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. E é um dom, meu irmão, é um dom maravilhoso, é um dom glorioso, é um dom que ele tem um proveito, ele é importante para a nossa edificação pessoal. É um dom que aproveitou-se para a edificação do indivíduo que tem esse dom. 1 Coríntios 14, verso 4, diz assim, mas o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo vem fazendo aqui um paralelo entre a língua estranha e a profecia, e Paulo dizem que o dom de profecia é maior do que o de língua estranha. Mas, enfim, a questão não é essa que nós estamos querendo colocar aqui hoje, qual é o maior, qual é o menor. estou querendo mostrar aqui a realidade do dom de língua estranha, que o dom de línguas misteriosas existem, pessoa em mistério fala com ele, Deus, e é um dom para edificação, pessoal, diz, verso 4, 1 Coríntios 14, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, é um dom que serve para edificação do indivíduo que tem esse dom. É importante ter esse dom. Não é obrigatório, mas quem tem é importante porque é para edificação pessoal. É para edificação pessoal. E outra coisa também, ninguém fala língua estranha porque o outro está falando ali, ou o irmão está falando língua estranha, ou o outro fala aqui também, ou, ou, ou. Não. Língua estranha é um mover do Espírito Santo. Um mover do Espírito Santo. Ele vem, é o que vem de dentro, ele vem lá de dentro, no nosso íntimo, lá dentro do nosso Espírito, lá de dentro, ele vem fluindo para fora. E, às vezes, a gente acaba falando língua estranha na carne. Eu mesmo já falei língua na carne. Já falei. Estava lá orando e doido para falar língua e não vinha aquele mover do Espírito Santo e eu falei na carne. Comecei a falar porque eu escuto, e a gente escuta, aprende e comecei a falar. Talvez achando que eu vou falar para ver se vem a vontade de falar de verdade. Então, ninguém fala língua estranha porque o outro está falando, porque alguém está falando. Língua estranha é um dom pessoal, particular, para edificação pessoal, é um dom importante, mas, infelizmente, tem sido um dom que tem sido usado hoje para exibição, para se amostrar, para querer mostrar que é mais espiritual do que os outros. Esse dom tem sido usado para isso hoje, mas está errado. É um dom para edificação pessoal. Eu não tenho um dom de língua estranha para mostrar para as pessoas que eu tenho um dom de língua estranha. Eu não tenho um dom de língua estranha para falar língua estranha na frente dos irmãos para dizer aos irmãos que eu estou mais espiritual do que eles. O dom de língua estranha está muito claro, é um dom para edificação pessoal, para minha edificação pessoal. Agora, ele dá um conselho no verso 5 e no verso 13 que quem tem esse dom deve orar para que possa interpretar para que a igreja também seja edificada, porque já que é um dom de edificação pessoal, está se edificando a si mesmo, então, bom ele aconselha seria que ele diz aqui no verso 5 e eu quero que todos vocês falem línguas estranhas porque é um dom importante para edificação pessoal, mas eu quero muito mais que vocês profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. Aí no verso 13 ele diz assim, pelo que o que fala língua estranha ore para que possa interpretar. Então Paulo disse que o dom de língua estranha é um dom importante para a minha edificação pessoal, mas ele seria melhor se eu tivesse também um dom de interpretar para que a igreja também fosse edificada, ele diz no verso 5 e no verso 12 ele dá o verso 13 ele dá o conselho, aquele que tem língua estranha ore para que também possa interpretar para que a igreja seja edificada. Então isso vai ser importante porque aí eu vou falar língua, eu vou ser edificado e aí quando eu tiver a interpretação aí a igreja também vai ser edificada com aquilo que eu estou falando em mistério com Deus, aí vai ser melhor. Então Paulo está dando esse conselho porque a visão de Paulo aqui era que todos os dons servissem também para a edificação da igreja, deve ser assim, para a edificação da igreja. Mas aí Paulo, ele continua dizendo que todavia se houver língua estranha, mas se não houver intérprete, o crente deve ficar calado na igreja, ele não está proibindo falar língua, ele está dizendo que deve ficar calado na igreja, ele não deve se levantar falando língua para a igreja, mas ele deve falar a língua entre ele e Deus. Está aqui no 1 Coríntios 14, verso 27, 28. Diz assim, E se alguém fala língua estranha, faça-se por dois ou quando não muito, três, e cada um por sua vez e age intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então Paulo está dizendo, é importante, o dom de língua estranha é importante, é um dom para a edificação pessoal. Quem tem esse dom, é bom que tenha a interpretação da língua estranha para que possa interpretar a igreja também ser edificada. E para isso, Paulo aconselha o cristão que tem um dom de língua estranha a orar para receber também a interpretação para que quando ele falar, quando ele estiver na igreja, ele falar, ele possa interpretar para que também alguém, a igreja também possa ser edificada. Mas se não houver intérprete, verso 28, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então é interessante isso, irmão. E isso aqui, os irmãos pentecostais vão dizer, esse pastor já é um crente cru, é um crente frio. Por quê? Porque Paulo está dizendo que se não tiver intérprete, então fala entre eu e Deus. Fala entre Deus. Não é para se amostrar, não é para se exibir. Aí tem gente, não, que fica aí descontrolado no meio da igreja, correndo, rodando, no microfone, falando língua, falando língua, falando língua. Aí tem pastor aí que vai pregando, vai pregando, vai falando língua, vai pregando, vai falando língua, e o povo acaba não entendendo nada. Tem aí um momento do que o povo, alguns irmãos se levantam na hora da pregação, na hora, e começam a falar língua, rodando, gritando, pulando, e ninguém entende nada. Então Paulo diz, olha, se não tiver intérprete, meu irmão, eu não proíbo você falar língua, Paulo está dizendo. Mas se não tem intérprete, fale entre você e Deus. Fale lá entre você e Deus. Isso já está bom demais. Você não precisa se levantar no meio da igreja, não tem intérprete. Se você não interpreta, você orou para interpretar, mas não te deu a interpretação, se não tem intérprete, então fale entre você e Deus. Fica aí. Vai, fala, seja edificado, fica aí, caladinho aí na igreja, mas falando entre você e Deus. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, calado na igreja é o quê? Eu não vou me levantar e ficar falando língua estranha para todo mundo ouvir, gritando alto. Mas aí, já que eu não sei interpretar, porque eu não tenho interpretação, não tenho intérprete, então eu vou ali e falo língua estranha, mas falo entre eu e Deus ali, pronto, baixinho, baixinho. Talvez alguém do meu lado esteja ouvindo ali, eu falando baixinho, mas eu estou falando entre eu e Deus. Então, é isso que Paulo aconselha a fazer. Mas os crentes pedagostais não querem aceitar isso. Eles querem todo mundo falando língua ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo instante. E quanto a isso, Paulo, e outra coisa, outra coisa que ele diz aqui, no verso 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou quando não muito três e cada um por sua vez. Então, o que acontece? Se tiver intérprete, olha o que Paulo está dizendo. A primeira Coríntios 14, verso 27, isso aí mesmo, você tem que aceitar, é Bíblia, não é eu que estou falando. Eu estou lendo aqui a Bíblia, estou lendo aqui o que Paulo escreveu, o Espírito Santo revelou. Então, no verso 27, se alguém falar língua estranha, que é aquelas línguas misteriosas, faça-se isso por dois ou quando não muito três. Ou seja, se alguém fala língua estranha na hora do culto e fosse levantar alguém para falar língua estranha, que sejam dois ou no muito três pessoas. E cada um por sua vez. O que é isso? Ah, meu Deus, isso aqui, para muitos pentecostais, é uma falsa doutrina que eu estou pregando. É uma heresia, mas não é. O que é que o Paulo está dizendo? Está no culto. Aí tem um irmão aí que quer falar língua, veio aí para falar língua, ele se levanta, tem intérprete, ele tem um dono de interpretar, ele se levanta, fala língua. Tem três irmãos para falar língua. Tem vários irmãos para falar língua. Pronto, tem vários irmãos ali para falar língua naquela hora. Então, o que é que o Paulo diz? Deixe falar só dois ou no muito três. Pronto, permita três falar. Dois, não, no muito três, ele está dizendo. e mande cada um falar, cada um por sua vez. O primeiro levanta, fala língua e entrega o recado e dá a interpretação. Depois que ele terminar, levanta o segundo, fala língua, entrega o recado e dá a interpretação. Depois o segundo cala, o terceiro se levanta, fala língua, entrega o recado e entrega a interpretação. Pronto, agora irmãos, pronto, já chega, já falaram dois ou três, já está ótimo. Já está ótimo. É isso que o Paulo está dizendo. E foi um de cada vez. Foi um de cada vez. É isso que o texto está falando. Mas o que é que acontece hoje, irmão, em muitas igrejas pentecostais? Está lá na hora do culto, aí como é aquela igreja, entre aspas, cheia do poder, do poder, como os crentes lá, os crentes lá são poderosos, poderosos, mais poderosos do que as outras igrejas, aí começa todo mundo lá na mesma hora, falando língua, levanta a igreja toda, começa todo mundo a falar língua, uns começam a pular, rodar, saltar, outros começam a correr dentro da igreja, uns resolvem cair pelo chão, ficar rolando pelo chão, e todo mundo ali gritando, falando língua, histericamente, desesperadamente. Aí o apóstolo Paulo vai e diz, que tem que ser três no máximo, e um de cada vez, e se tiver em tempo, se não tiver, fica todos três calados, falando entre ele e Deus. Pronto. E ele diz também no verso 23, Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem a língua estranha, e entrarem indoutos, ou infiéis, indoutos, aqueles que estão se convertendo agora, que não entendem bem, não entendem bem das coisas ainda, estão se convertendo agora, um novo convertido, ou então um infiel, um incrédulo, uma pessoa que está visitando. Verso 23, Não dirão porventura que estáis loucos? Olha o que ele está dizendo. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Não vão dizer que estão todos loucos? Chega um novo convertido aí, um incrédulo visitando a igreja, vocês todo mundo aí em pé, aí gritando, falando língua, vão dizer que vocês estão doidos? Paulo disse isso, vão dizer sim que estão doidos. Vão dizer que estão doidos. Uma irmã congrega com a gente, ela, lá perto da casa dela, recebeu o convite várias vezes de visitar lá a igreja de um amigo dela, eu vou, muitas vezes, meses e meses de convite, eu vou fazer uma visita lá, e foi. Foi lá para a consideração amigo, chegou lá, igreja pentecostal. Meu irmão, e teve um momento do culto, que começou o ribulício, e todo mundo gritava na mesma hora, e todo mundo falava a língua, rodava com a irmã, ficou com medo. Pastor, eu fiquei com medo. E eu fiquei com medo, eu não saí, porque a consideração, meu amigo lá, mas eu fiquei com medo. Fiquei assustada. Aquele barulho, aqueles gritos, o povo gritando, pulando, outros correndo, todo mundo falando língua. Já teve outro casal de irmão, também do nosso ministério, que eles foram visitar uma igreja, e ao visitar aquela igreja, também pentecostal, convidaram, acabaram indo, aí, graças a Deus, o povo já está aprendendo, não estão mais nem indo visitar, graças a Deus, o povo já está, vamos visitar para quê? Nós estamos comendo um pão bom aqui, uma palavra boa aqui, vamos visitar para quê? Graças a Deus, os irmãos acabaram com isso. Mas não proíbe não, os irmãos mesmo é que viram que não vale a pena, não importa, que já tem o que a gente precisa, graças a Deus. Aí foram visitar, aí chegou lá, começou o momento do tal do replé-plé, aí o povo começou a cair pelo chão, uns corriam dentro da igreja, outros saltavam, as irmãs começaram a rodar, e todo mundo falando a língua, aquele grito, aquele barulho, aquela histeria, aquela coisa louca, aquela desorganização, aquela bagunça. Aí a irmã olhou para o marido e disse, meu filho, eu estou com medo, vamos sair daqui, eu estou com medo, vamos sair, me tira daqui, eu quero sair daqui. Ele disse, não, minha filha, não, pode ficar tranquila, fique tranquila, isso aí é normal deles aí, pode deixar. E a irmã ficou lá apavorada, com medo, com medo. Aconteceu outro dia, três irmãos foram visitar outra igreja, também, chegou lá todo mundo caindo lá, e o povo rolando pelo chão, falando língua, aquela coisa toda, todo mundo lá gritando ao mesmo tempo. Aí o irmão chegou e perguntou, o irmão foi lá, perguntou, o que está, um obreiro da igreja lá, o que está acontecendo aí, está todo mundo caindo. E a irmã obreira lá falou, vocês são cruz, vocês não creem nisso aí não? Ele disse, não, irmão, eu queria saber por que está todo mundo caindo, eu não senti vontade de cair, eu não estou com vontade de cair, de rolar no chão, eu não estou com vontade. Ele não é porque vocês são cruz. O irmão perguntou, é assim que vocês recebem os visitantes aqui? Aí pronto, aí então, o filho do irmão, que mandou uma mensagem para mim agora, esses dias aqui, no WhatsApp, aqui pela web rádio, teve lá numa igreja dessa, e todo mundo falando língua na mesma hora, gritando, correndo lá dentro da igreja, e o menino perguntou, o menino de oito anos perguntou, pai, o vô dele, parece que foi na Macumba, e talvez a criança foi com ele, ou viu como era lá, não sei, soube como era, enfim, viu lá um vídeo, alguma coisa. Aí o menino foi e disse, na hora lá desse movimento, lá o povo falando língua, todo mundo na mesma hora, gritando, rodando, e o menino perguntou, pai, aqui é Macumba? Ele disse, não filho, por quê? Não, porque o vô vai lá para Macumba, é desse jeito aí, desse jeito. irmão, é o que Paulo disse, é o que Paulo falou, Paulo está ensinando a igreja de Coríntios, meu irmão, como ordenar o culto, como ordenar o culto. Não, se todo, Paulo disse, se todo mundo levantar para falar a língua ao mesmo tempo, vai entrar em crédulos, vai entrar no novo convívio, vai pensar que vocês estão doidos, vão ficar com medo. Então, se tiver dom de língua, levanta dois, ou não muito três, e fala cada um de cada vez, e tem que haver intérprete, para interpretar a revelação de cada um, e se não tiver intérprete, fique calado na igreja, fala entre você e Deus. Aí você vai me dizer, não, pastor, mas assim a igreja fica uma igreja fria, uma igreja morna, não, meu filho, desse jeito fica uma igreja bíblica, igreja bíblica. Eu, sinceramente, não consigo imaginar. Imagina aí um culto dos apóstolos. Está lá o culto lá, Paulo está pregando, Pedro lá, teve uma oportunidade também, os irmãos lá cantaram louvor. Aí de repente, agora começa esse movimento. Aí o Paulo começa a correr dentro da igreja, corre para um lado, o Pedro corre para o outro, o Timóteo cai no chão, começa a ciscar pelo chão, a rodar pelo chão. A irmã Febe, a Áfia, começa a rodar, dentro da igreja, e todo mundo começa a gritar do mesmo jeito. Então, não consegue, Paulo correndo com a mão na cabeça, falando em língua estranha, o apeto correndo, a reddina, não consigo imaginar uma cena dessa na igreja dos apóstolos, eu não consigo. Muito pelo contrário, eu vejo aqui o que o Paulo está ensinando, eu vejo que é muito pelo contrário. Então, entende bem, o dom de língua é um dom importantíssimo para a edificação pessoal do indivíduo que tem esse dom. Em mistério, em língua estranha, em mistério ele fala com Deus, é edificado pessoalmente. Seria bom que ele tivesse a interpretação para que a igreja fosse edificada, e o conselho é que ore e pedirem a interpretação. E então, na igreja, na hora do culto, se os irmãos estão ali falando língua, tem alguém para falar a língua estranha, levanta-se dois, ou não muito três, um de cada vez, cada um fala, quando o outro terminar de falar a língua estranha, dê a interpretação, aí senta, depois levanta o segundo, fala a língua estranha, dá a interpretação, depois senta, levanta depois o terceiro, dá a interpretação, fala a língua estranha, dá a interpretação, depois senta, pronto, está bom, já foram três, no máximo três, está ótimo, e se não houver intérprete, fica lá, na igreja, e fale, consiga ir com Deus. Não tem dificuldade de entender isso, está aqui escrito. E Paulo aconselha também, não, todo mundo não deve levantar para falar a língua na mesma hora, porque senão vai chegar aí um novo convertido, ou um infiel fazendo uma visita, e vai achar que vocês estão doidos, vocês estão doidos. Então Paulo, ele coloca isso, coloca isso. Então não adianta me dizer que, não, a igreja crua não, é uma igreja bíblica. Eu creio em todos os dons espirituais, eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio em profecia, eu creio em visões, em revelações, eu creio em línguas estranhas, eu creio na interpretação das línguas estranhas, eu creio em todos os dons, mas eu creio de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu já fiz parte desse movimento, eu já fiz parte desse reboliço, e quem vinha tentar falar isso para mim, eu não aceitava, ele dizia, ah, esse é um crente cru, crente cru. inclusive essa histeria, essa histeria, todo mundo levantar o meu tempo, falar a língua, isso atrapalha a pregação, uma vez eu fui pregar, e olha que eu era do movimento na época, fui pregar numa igreja, lá no interior, eu comecei a pregar, uma mensagem boa, Deus tinha me dado, eu fui pregar, e eu comecei a pregar, e simplesmente os crentes começaram, todo mundo a gritar na mesma hora, o povo pulava das cadeiras, e eu parava, eu parava, aí quando eles paravam, que eu parava, eles paravam, aí eu começava de novo a pregar, e eles começavam a gritar de novo, pular, rodar, aí eu parava de novo, eu tentava começar a pregar de novo, começava todo mundo a gritar de novo, e eu dizia, não, ninguém está entendendo o que eu estou pregando, ninguém sabe o que eu estou falando, está todo mundo gritando, eu já estava irritado com aquilo, enfim, ela estava uma bagunça, aí você, você chega de um culto aí, num crente pentecostal, algum deles, aí está lá todo mundo gritando, correndo da igreja, rodando, irmão, irmão, o culto foi poder demais, irmão, o que foi poder, irmão, aquele pregador, pensa num pregador, que palavra gloriosa, foi mesmo, foi, o que é que ele pregou, rapaz, eu não me lembro o que ele pregou, foi poder demais, eu só sei que o irmão fulano profetizou, o irmão caiu no chão, o outro rodou, o outro sapateou, era língua, era mistério, para aqui e para com o lado, a pregação, não me lembro o que foi não, eu sei que foi poder demais, então quer dizer, irmão, isso não é o modelo da igreja bíblica, isso não é o modelo da igreja apostólica, então o dom de língua é importante, desde que seja usado para edificação da igreja e com ordem e com decência, agora, é um dom que nos edifica pessoalmente, a pessoa que tem esse dom de língua, fala língua estranha, ele está falando em mistério entre ele e Deus, ele está sendo grandemente edificado o seu espírito, mas tem que ter cuidado também, quando você for falar língua estranha, a só esconder, por quê? ele diz aqui no 1 Coríntios 14, no verso 14 ao 17, porque se eu orar língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, olha o que ele está dizendo, o que farei então? orarei em espírito, mas orarei também com entendimento, cantarei em espírito, mas cantarei também com entendimento, de outra maneira, se tu bem dizeres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indoto, o amém se a atuação de graças, visto que não sabes o que diz, porque realmente tu dá bem graças, mas o outro não é edificado, então o que ele está dizendo? quando eu for orar, e vier aquele morrer do espírito, para me falar a língua, Paulo disse, eu posso falar, posso falar, o meu espírito vai ser edificado, mas, para que a minha mente, não fique infrutiva, porque ele disse que quem fala língua estranha, o espírito ora bem, mas o entendimento fica sem fruto, no verso 14, ele pergunta, então o que é que eu faço? ele diz, orarei com espírito, mas orarei também com entendimento, então o conselho de Paulo é o seguinte, está numa vigília, está num curso de oração, reunião de oração, mesmo na igreja, na hora da oração lá, então ele diz isso aqui, quem ora em espírito, em mistério, ele está sendo, quem ora em língua estranha, o espírito está sendo edificado, está orando bem, mas o entendimento está ficando sem fruto, então para que o espírito e o entendimento, sejam edificados juntos, ele aconselha, o que eu farei? orarei com espírito, mas orarei também com entendimento, então tem que ter cuidado irmão, nós que temos dom de língua, mas for parar, todo dia vamos supor, todo dia você tem uma hora de oração com Deus a sós, em particular, aí se todo dia você passar aquela hora orando, só em línguas, seu espírito vai orar bem, vai ser edificado, mas o seu entendimento vai ficar sem fruto, então o conselho que o apóstolo Paulo dá é o seguinte, se você está orando, e vem aquele mover do dom de línguas para você falar, fale, pode falar, deixa fluir, está em uma vigília, está em um ciclo de oração, fala a língua, pode falar, fala ali entre você e Deus, tranquilo, também, só não precisa gritar, pode falar baixinho ali, mesmo que tenha um irmão do lado ouvindo ali, mas você está falando, ele vai ver que você está falando de você e Deus, entre você e Deus, mas aí você tem que entender também, que você também precisa orar com entendimento, porque alguns dizem, não pastor, mas eu não consigo controlar, consegue, consegue claramente, os textos aqui já deixaram claro, que consegue sim controlar, a não ser que seja demônio, se for demônio, ele não consegue não, porque tem língua extrema também, que é demônio falando, eu tive uma experiência lá na inauguração do nosso ministério, chegou lá um irmão, que me conheceu e veio, para o culto, e ele trouxe uma pessoa com ele, e aquela pessoa que entrou com ele, pastor, eu sei tocar, eu sei tocar instrumento, vamos botar uma bateria aqui, não sei o que mais, violão, amém, meu irmão, glória a Deus, vamos orar, vamos lá dentro orar, aquela perspectiva, inauguração do ministério, pouca gente, quase ninguém mesmo, estava começando só, aí vieram essas pessoas visitar a gente nesse dia, aí a gente começou a orar, meu irmão, e aquele irmão começou a falar língua estranha, e eu fiquei ali maravilhado, o irmão está falando língua estranha, vai sair uma revelação aqui agora, para o nosso ministério, eu fiquei logo feliz, começo do ministério, o irmão ali falando língua estranha, aí meu irmão, quando o irmão está falando língua estranha, eu boto a mão na cabeça dele, o irmão cai, convulsionando e espumando, possesso, o homem estava possesso, quando eu botei a mão na cabeça, ele falando língua estranha, eu botei a mão na cabeça dele, caiu, caiu no chão, convulsionando, se debatendo e espumando, a boca dele espumava, ele não se controlava, e foi aí que eu vi, vixe, o homem está possesso, meu Deus, aí eu fui lá e disse, olha demônio, em nome de Jesus, saia dele agora, na hora que eu disse isso, pronto, o homem parou, quando ele parou, ele levantou, correu para o banheiro, foi vomitar, eu digo, olha meu Deus, o que eu aprendi aqui agora, o homem falando língua estranha, era o demônio, estava possesso, estava possesso, então, sabe, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com isso, então, pode controlar sim, a não ser que seja possessão demoníaca, se for aí não pode, mas se for, pode, pode, então, algumas pessoas, vem usar, não pastor, mas na inauguração da casa, no tempo de Salomão, o pessoal lá, caíram no chão, o rei Saul também, caiu no chão, irmãos, isso foram, uma coisa que aconteceram, uma vez na história, uma vez na história, uma eventualidade, o Espírito Santo se morreu ali, o povo não conseguiu entrar na casa, e a glória era tão grande, que eles caíam, não conseguiam ficar de pé, agora, quantas outras vezes aconteceu isso, a questão que nós estamos falando aqui, é que, esse movimento virou uma liturgia de culto, todo o culto, o povo está lá caindo, o poder de Deus, está todo mundo caindo, aí diz que o Espírito Santo, não é, não é, aquilo aconteceu lá, naquele tempo, uma vez, uma eventualidade, uma vez perdida na vida, aí hoje, virou liturgia de culto, tem igreja que todo culto, tem um momento do reteté, tem um momento de cair, tem um momento de cair no chão, de rolar, de ciscar, de rodopiar, então, não é o Espírito Santo, enfim, então, você ora para que você possa interpretar, é, ou melhor, tem que ter cuidado, para que quando for orar, né, orar também com entendimento, orar também com entendimento, porque se você for orar, só em espírito, então, sua mente vai ficar infrutível, então, ora, você que tem um dom de língua, quando for orar, ora em língua, ore, amém, enfim, é, o dom de língua, se manifestar, pode orar, mas também, ora com entendimento, para que sua mente não fique infrutível, certo, então, nós estamos vendo aqui claramente, é que o dom de língua, não é um dom para se amostrar, não é um dom para se amostrar, pelo contrário, aí, ele diz aqui o seguinte, 14 verso de número 26, que farei, pois irmãos, quando vos ajuntais, cada um tem um salmo, o outro tem uma doutrina, o outro tem uma revelação, o outro tem língua, e o outro tem uma interpretação, faça-se tudo para edificação, então, tudo que for ser feito na igreja, pelos dons do Espírito Santo, tem que ser feito para edificação, um tem um salmo, o outro tem uma doutrina, o outro tem uma revelação, um tem língua estranha, o outro tem interpretação, então, faça-se tudo para edificação, para edificação da igreja, para edificação da igreja, então, ele diz isso, tudo tem que ser feito para edificação, na igreja, não é para se amostrar, não é para se exibir, não é para mostrar que é mais espiritual do que os outros, é para que a igreja seja edificada, é isso, para que a igreja seja edificada, certo, então, para concluir a mensagem, no 1 Coríntios 14, verso 39, e o 40, diz assim, portanto, meus irmãos, procurem com zelo profetizar, e não profetizar, não proíbam falar línguas, as línguas estranhas, faz mais, faça-se tudo decentemente, com ordem, Paulo está dizendo, eu não estou, eu não estou proibindo, vocês, falar língua estranha, procurem profetizar, que Paulo deu muito valor, muito ênfase aqui ao dom de profecia, porque ele edifica muito a igreja, e não proíba falar língua, eu não estou proibindo ninguém falar língua, você pode falar língua, pode falar língua, no culto, na oração, na vigília, pode falar língua, tranquilamente, se vier o dom, não reprime não, deixa o dom fluir, pode falar, não proíba falar língua, mas, faça-se tudo decentemente, com ordem, então esse é o propósito, esse é o propósito, então vamos aprender a organizar, essa bagunça que está aí, se é o Espírito Santo mesmo, tem que organizar, agora como a gente sabe, que a maioria não é mesmo, é demônio, é carne, então isso aí, não tem como organizar mesmo, não vai organizar nunca, mas o que é o Espírito Santo, vamos organizar, para as coisas serem direitas, com decência e com ordem, a gente sabe, claro, que a presença gloriosa do Espírito Santo, ela produz emoção muito forte, muito forte, mas ali, não é porque a presença do Espírito Santo, produzir uma emoção muito forte, que agora eu vou sair pulando da igreja, correndo, saltando, gritando, como Paulo está dizendo, mas não, vamos fazer a coisa com decência e com ordem, e deixa o Espírito Santo de Deus fluir, e operar, amém? E por que eu estou pregando isso hoje? Porque muitas pessoas, irmão, estão se sentindo no inferno, porque não falam línguas estranhas, muitas pessoas, estão achando, que Deus não gosta dela, todo mundo fala língua, eu não falo, ah, meu Deus, queria tanto, o culto aqui, os irmãos caem, rodam, falam língua, eu não falo, Deus não gosta de mim, Deus só gosta dos outros, então, tem gente se sentindo, irmão, muito mal, por causa disso, outros, tem sido proibido, de receber algum ministério, dentro da igreja, porque não fala língua, é irmão, até queria consagrar você, a presbita, a pastor, a obreira, mas você não fala língua, então, não pode, você não tem o Espírito Santo, você não é batizado com o Espírito Santo, então, outros, aprenderam, que não pode orar, que não pode orar, numa pessoa enferma, não pode expulsar um demônio, porque não fala língua estranha, e isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, certo, como nós vimos aqui, o dom de língua, língua estranha é um dom, eu tenho o Espírito Santo, e posso dizer muito bem, que eu não tenho um dom de língua, pode ser muito bem, então, o que está acontecendo, muitas pessoas, estão se sentindo arrasadas, desprezadas, dentro das igrejas, menos espirituais, do que as outras, só porque não fala língua, só porque não fala língua, então, estão se sentindo muito mal, ontem, minha irmã falou lá, pastor, pois eu me sentia muito mal, porque eu não falava língua, e o pessoal falando língua, gritando, e eu não falava, eu me sentia mal, me sentia péssima, menos espirituais, do que os outros, porque não falava língua estranha, agora, entendeu, entendeu, a irmã diz, eu estou saindo aqui aliviado, eu entendi agora, então, meu irmão, sem dúvida alguma, o dom de língua estranha, ele é muito importante, como nós vimos aqui, para a nossa edificação pessoal, e para a igreja, se houver intérprete, mas, não possuir o dom de língua estranha, não significa que você, não tem um Espírito Santo, não possuir o dom de língua estranha, não significa que Deus, não está com você, ele é importante, é, é bom ter, é, certo, mas não ter, não significa que Deus, não está comigo, não significa que eu não tenho, o Espírito Santo, inclusive, né, o próprio apóstolo Paulo afirma, que deseja mais, né, que tenhamos o dom de profecia, do que o dom de língua estranha, para a edificação da igreja, e Paulo chega a dizer, eu prefiro falar, dez palavras, no meu próprio entendimento, do que dez mil palavras, em língua estranha, porque se eu falar, dez mil palavras, em língua estranha, ninguém vai entender, se eu falar, dez palavras, no meu entendimento, todo mundo vai entender, vai ser edificado, então, certo, então você tem que, que entender isso, entender isso, não se sinta no inferno, porque você não tem o Espírito Santo, não se sinta menor do que os outros, que você não tem, aliás, porque você não fala língua, não vá pensar, que você não tem o Espírito Santo, porque você não fala língua, eu acredito, que essa palavra, ficou muito clara, para nós hoje, essa questão, então, só resta agora, né, os amados irmãos, obedecer, né, acreditar e obedecer, é isso que importa, né, os amados, queridos pentecostais, eu não estou aqui pregando para afrontar, mas estou pregando para protestar, protestar e defender a sã doutrina, esclarecer esse assunto, que vocês têm deturpado, sem usar os contextos da forma correta, o irmão falou, pastor, mas, como é que alguém vai saber que tem intérprete, se, a pessoa não fala língua estranha alto, né, primeiro, ele falou para eu orar para interpretar, aí, se não houver intérprete, né, se eu não interpreto, então, eu devo ficar calado, e outra coisa, se houvesse algum intérprete na igreja, para ouvir o dom de língua, se eu estivesse falando bem, já que é um mover espiritual do Espírito Santo, se eu estivesse falando língua estranha, bem baixinho lá atrás, ali, ele já ouvia e interpretava, né, aí, se eu falei língua estranha a primeira vez na igreja, já vi que não tem intérprete, por que é que eu vou falar a segunda vez? Vou falar entre eu e Deus, a verdade é que o povo está querendo se amostrar, mostrar, né, e as pessoas continuam falando línguas estranhas aí, mesmo sem ter intérprete, mas continuam falando, porque querem se amostrar, essa é a verdade, então, espero que os amados compreendam essa palavra, né, e procurem, olhar, porque eu preguei que foi puramente os versículos das escrituras, não tem nem como refutar, porque foram os versículos das escrituras, tá, só cabe a nós, creio e obedecer, em nome de Jesus, Deus abençoe. E aí,